Nesta tarde de sábado no caldeirão do Hulk, no quadro de quem quer ser um milionário, o participante Fred mostrou ser uma pessoa bastante inteligente e de muita sorte, e por incrível que pareça, ele acertou algumas perguntas sem ajuda, e durante a pergunta de 150 mil reais, ele estava indeciso na pergunta de quem as armas nacionais foram idealizadas, uma hora ele dizia que ia parar, e outra hora iria continuar, até sua mulher disse para ele continuar, teve um momento que o rapaz disse que iria chutar, porém Luciano interrompeu bem na hora, e ele fez com que ele perdesse a vontade de chutar e garantir somente os 100 mil, era certeza que iria chutar certo, logo em seguida, estava na cara que Fred ficou decepcionado, e vocês que assistiram, acreditem que o rapaz iria chutar, mas foi interrompido por Luciano, levando ele a ficar em dúvida?